E olha, nós vamos de mais música que o nosso povo gosta. Bora! Bora, bebê. Porque a porrada é... Seca nas caixas! Vem! Ao vivo! Volta, rapariga! Ei! Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, rebolar e sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, é diferente Mexe até com a tua mente, com ela acha pé quente Ei! Volta, rapariga! Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga! Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce e me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta, rapariga! Ei! Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você, sem você tá difícil pra mim, não tá fácil não Volta, rapariga! 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 Volta, rapariga!